E aí, galerinha, beleza, beleza? Vamos que vamos, você que tá nos assistindo aí, ó. Eu estou aqui pra ajudar você a marcar a bolinha certa, beleza? Você que tá nos acompanhando, eu sou o professor Edirley Souza. Vamos estar aqui nessa aula gratuita, na faixa, na fachola, bisurando a legislação específica da lei. De boa? Tranquilo. Você que tá aí já chama os amigos, compartilha essa live, certo? Ela tá sendo transmitida no Facebook e também lá no YouTube, no nosso canal Exército PHD. Então vai chamar uns colegas, amigos, né, pra compartilhar o conhecimento. Que conhecimento, ele deve ser multiplicado, deve ser compartilhado, porque temos a convicção de que se o conhecimento é compartilhado, dias melhores virão pra você e para os seus amigos, para todos nós que aqui residimos nesse Brasil, beleza? Então, sou o professor Edirley Souza e qual é o nosso propósito aqui hoje, né? Nesses minutos, nesse momento ímpar que nós estamos falando aqui, os professores do Exército PHD. É trazer um momento de bisu, de dar dicas especiais acerca do concurso público da lei. Cada um na sua disciplina. A minha disciplina é legislação específica, então nós vamos trabalhar em legislação específica o quê? Constituição do Estado de Rodônia, o que mais? Regimento interno da lei, plano de carreira da lei, bem como também a norma que trata da estrutura organizacional, certo, pessoal? Nosso propósito é fazer com que você marque a bolinha certinha, certo? Marque, então, a bolinha certinha, tá bom? Meus queridos, então vamos iniciar a nossa aulinha, ok? Espero que você esteja aí atento a tudo que a gente vai passar aqui hoje e que, com certeza, vai contribuir para o seu sucesso na lei. Sabemos que tem gente nos assistindo aí do interior do Estado de Rondônia. Abraço para todos aí do interior. Gente até de fora, de outros estados, Rio Branco, Estado Vizinho, aqui onde nós estamos, Mato Grosso e outros que estão nos assistindo aí. A gente agradece de coração por esse prestígio, nessa aula ímpar que vai marcar a sua vida, a sua história, nesse concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que estamos aí há pouco mais de 30 dias, certo? Para a prova, salvo engano, 32 dias para essa prova, esse dia ímpar que vai marcar a sua história, beleza? História de sucesso, porque a Assembleia, o último concurso que houve foi lá nos idos de 86, certo? Antes mesmo da nossa Constituição Federal de 88, né? Então, esse é o primeiro concurso, o concurso histórico, e você vai marcar a bolinha certa no dia 26 de agosto e com certeza vai ser um dos aprovados. A gente acredita em você, nós, professores, família, Exército PHD. Beleza, galerinha? Vamos lá então, tranquilo aí? Produção, tudo paz, tudo sossegado, de boa, pode mandar ver. Então vamos que vamos, pessoal. Chama meu amigo, vizinho, compartilha essa live aqui e permaneça até o final, porque ao final tem uma surpresa magnífica, tá? Beleza? Simbora então. Meus queridos, vamos estudar então aqui, Lei Complementar 731. Nessa primeira terça-feira, lembrando, nós teremos vários encontros, né? Nas terças-feiras o encontro é comigo sempre no finalzinho da tarde, início da noite, você vai ter aí comigo nessa terça, na próxima, até a terça-feira, terça-feira, véspera da prova. Tranquilo? Então vamos lá então estudar hoje. O que é que nós vamos falar sobre o plano de carreira da lei? Plano da carreira onde você vai trabalhar, certo, pessoal? Plano de carreira, ele é disciplinado pela Lei Complementar 731 de 2013. Meus queridos, muito cuidado com o seguinte, a Lei Complementar 731 de 2013, ela sofreu alguns reparos, alguns emendos e praticamente no mês anterior à publicação do edital, em 8 de maio, se eu não me engano, lá no meado de abril, houve uma alteração nessa lei e essa alteração vai ser cobrada na sua prova, porque o edital foi publicado a posteriori. Então muito atento às legislações que você encontra por aí, que podem estar desatualizadas. Beleza? E hoje eu vou falar de um ponto que houve atualização para você não esquecer, que pode bombar na sua prova, você vai lá e, ó, papai, ó, marcou a bolinha certa e já era, ganhou a questão. Senhores, do que trata essa Lei Complementar 731? Vem comigo. Essa Lei Complementar 731, ela trata do plano de carreira, cargos e remunerações dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Mas não é só isso. Ele trata também do quadro de pessoal. Tranquilo, pessoal? E o que quadro de pessoal é esse? Quadro de pessoal permanente e gerencial. Edirley, qual é esse quadro de pessoal permanente? Permanente são servidores efetivos, tá, pessoal? Então, se você está aí, ó, o que é quadro permanente? Servidores efetivos. E o quadro gerencial são os comissionados. Certo? Então, veja aqui comigo. Servidor do quadro permanente e servidor efetivo. Servidor do quadro gerencial e servidor comissionado. Então, cuidado com essa nomenclatura, que ele pode confundir na prova. Se ele falou permanente, efetivo, gerencial, são os comissionados. Edirley, quem é que integra o quadro permanente? Que são os servidores efetivos? Ele é integrado pela carreira legislativa. Então, muito cuidado, se liga aí. A carreira legislativa, nelas estão os cargos efetivos da lei, que, por conseguinte, são chamados de quadro de pessoal permanente. Quais são esses cargos? Esses cargos integram os seguintes grupos ocupacionais. Meu câmera, foque aqui, para a galera se ligar. Então, aqui eu tenho os grupos ocupacionais da carreira legislativa, que é regida pela 731 de 2013. Quais são os grupos? Atividade legislativa, atividade de suporte, atividade de apoio. Se ligou aí? Edirley, qual é o cargo que está dentro do grupo atividade legislativa? Cargo de consultor legislativo. E atividade de suporte, analista legislativo. E atividade de apoio, assistente legislativo. E só para a gente fechar esse raciocínio, lembrando que os dois, primeiro, atividade legislativa e atividade de suporte, é de nível superior. Beleza? Então, muito cuidado com relação a esse aí. E assistente nível médio. Tranquilácio? De boa até aí, né? Produção tudo cegada aí. Maravilha, né? Meus queridos, então essa carreira, ela tem isso aqui. Edirley, muito cuidado. Eu trouxe aqui para vocês umas observações fundamentais. Caiu na sua prova. Todos os cargos efetivos da lei são regidos, disciplinados pela 731. Vou aproximar de você e lhe dizer. Não! Você sabe qual é? Por que não? Porque você tem um cargo efetivo que não, que a 731 não rege, não aplica. Qual é? Cargo de advogado. Então, muito cuidado. Não é aplicável a 731 ao cargo de advogado. Sabe por quê? Porque o cargo de advogado tem o quê? Ele tem uma lei específica. Uma lei e lá, o cargo de advogado está dentro do quadro, da carreira legislativa, mas é um quadro especial, não regido pela 731. De boa? Muito cuidado com isso. Edirley, então, quais são as normas que regem a vida dos servidores públicos da lei, que nós falamos agora pouco e ocupa esses cargos, que você que está me assistindo vai ocupar um deles. Quais são as leis? Vamos aqui. Além da 731, eu trouxe para vocês aqui, ó. Lei 68, barra 92, que também é objeto de prova, tá? No seu conteúdo programático. Essa lei é aplicada aos servidores da lei? Sim. A aplicação suplementar. Então, cuidado. A 731, ela tem uma aplicação específica. E aquilo que faltar na 731, será aplicado, a lei 68 será aplicada, porque a lei 68 é a lei que rege os servidores públicos civis do Estado de Rondônia, especialmente os servidores do Executivo. Então, a lei complementar 68, barra 92, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia, tem aplicação nos servidores da lei? Sim. Desde que não contrarie legislação específica, que é o caso aqui da 731, que trata especificamente da carreira legislativa dos cargos que integram, que contemplam os cargos de consultor, analista e assistente legislativo. De boa até aí? Se você tem alguma pergunta, algo a fazer, mande para a gente aí. A nossa produção está atenta nos questionamentos, certo? E com certeza, na medida do possível, a gente vai procurar responder. Se não, deixe o seu registro aí no Facebook, no YouTube, que a gente vai com certeza se esforçar ao máximo para responder e atender todas as suas expectativas. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Senhores, a sede é grande, né? A gente fala que tem que tomar água para dar uma respirada, para o negócio dar uma animada. Final da tarde a gente já ralou bastante, né? Mas estamos aqui com todo o gás. Tranquilo? Meus queridos, prosseguindo aqui com o nosso estudo aqui sobre 731. A 731, eu disse para vocês que ela dispõe sobre o plano de carreira e o quadro de pessoal. Maravilha, Dirlei. Esse quadro de pessoal, ele é integrado pelo quadro permanente e gerencial. Você falou para mim que gerencial são os cargos em comissão, certo? Os cargos de direção, chefia, assessoramento e assistência direta. E o permanente, os cargos efetivos que somente se ingressam mediante concurso público. Professor, uma vez que o cara ingressou mediante concurso público, ele tem uma carreira. Essa carreira, a carreira, ela tem como característica a possibilidade de crescimento profissional com aumento de vencimento, né? Ao passar dos anos. Isso nós falamos que é carreira. E essa evolução do servidor dentro de uma carreira, dá-se-á por meio de promoção e progressão. Ou progressão e promoção. E essa progressão e promoção dá-se-á de classes e referências. E Dirlei, a mudança de classe, nós chamamos de promoção. Então, quando o servidor muda de uma classe para outra, ele vai estar sendo promovido. Se ele muda de referência dentro de uma mesma classe, ele vai estar progredindo. Então, promoção é diferente de progressão. Progressão é mudança de referência. Promoção é mudança de classe. Beleza? Na Assembleia Legislativa, a carreira legislativa, olha aqui, ela tem quatro classes e 15 referências. De lei para todos os cargos, sim. Você, você mesmo que está me assistindo, que vai entrar na lei no dia 26, vai ser um marco na sua vida, você vai ingressar na referência 1. E aí, com o passar dos anos, você vai evoluindo na carreira até chegar na referência 15. Por quê? Porque nós temos quatro classes e 15 referências, certo? E a mudança de referência, nós chamamos de progressão. A mudança de classe, nós chamamos de promoção. Certo, senhores? Dirlei, eu quero mudar de referência. Referência, atenção, você vai ingressar na referência 1 que eu disse, né? A referência 1, você, para mudar dela, você tem que ter três anos. Passou três anos, você passa para a referência 2. Beleza? Tranquilo? Então, isso é progressão. Então, eu vou ficar três anos. Eu dirlei, o que vai, sim, mas o que é que tem de bom? Mudança de vencimento. Que legal, né? Então, se você está ganhando 3.889, que é o valor pago de vencimento do cargo de assistente legislativo, assim que entra na lei, sem contar nas outras vantagens, né? Auxílios, adicionais, etc. e tal. Então, se 3.889, quando você passa para a referência 2, vai ter um aumento do seu vencimento. Então, eu vou ter aumento direto a partir com três anos. Depois, você vai ficar dois anos na referência 2, aí passa para 3. Dois anos na referência 3, passa para 4. E assim vai até a referência 10. Então, você passa dois anos e cada um da referência vai subindo. Aí, quando você chega na 11, você vai passar um ano e meio na 11, aí sobe para 12. Um ano e meio na 12, sobe para 13. Um ano e meio na 13, sobe para 14. E aí, você chega no topo da carreira. Então, observe que as progressões, elas ocorrerão de 3 anos, 2 em 1 ano, certo? Dessa forma que eu escrevi aqui para você. Ok? Se liga nesse bisu. E a promoção, Adirley? A promoção é diferente. A promoção, você tem que ter 5 anos, certo? Numa classe, vai passar para outra. 8 anos na outra classe e 8 anos na outra classe. Adirley, quais são essas classes aí? Vamos lá. Eu só esqueci de anotar e vou colocar para você aqui. Se liga aí. Você tem que estar 5 anos em qual classe aqui? Na classe 1. Depois, você passa mais 8 anos na classe 2, certo? E aí, você passa mais 8 anos na classe 3, certo? Por que isso? É simples. Olha para mim. Se você tem 5 anos na primeira classe, você vai subir para a segunda classe. Aí, você passa mais 8 anos na segunda, passa para a terceira. E você passa mais 8 anos na terceira, passa para a quarta classe. Beleza? Porque nós temos na lei a carreira de 4 classes e 15 referências. Guarde bem isso, porque se você pedir na sua provinha, papai, lembre do professor Edirley, pague pelo menos um churrasco ou mande o dinheiro dele que eu faço aqui, se você está distante. De boa? Se bora? Vamos que vamos. E churrasco não precisa ser coisa chique, não. Pode fazer o ar de costela, do vácuo do bife. Eu como tudo. Não tem dificuldade, não. Leva até a produção também para comer, né? Os meninos aqui estão precisando comer. Tem uns de nutridozinho, tem uns melhorzinho. Mas tem uma galera aqui animada, beleza? Você que está nos assistindo aí, né? Tem a produção aqui, é chique, filho. Tem uns magrinho, uns gordinho, uns barrigudinho. Tem uns que não comem e não gordam nunca. Beleza? Se bora, então. Então, observe esse detalhe. A carreira, ela se divide em classes e referências. 4 classes e 15 referências. Matamos isso aqui. De boa? Tranquilácio? Professor, eu vi esse negócio de percentual. Atenção, a promoção, ela exige, além do intertício temporal, ela exige que você tenha um desempenho, segundo os critérios estabelecidos em regulamento próprio, de 60% dos pontos, para você sair da primeira para a segunda, para sair da segunda para a terceira, 70% dos pontos, e para sair da terceira para a quarta, 80% dos pontos. Só observe que aqui é combinado. São dois fatores, o intertício temporal e a pontuação. A referência, a progressão, só basta o quê? O tempo, ok? Você vai progredindo. Meus queridos, vamos aqui. Acredito eu que eu ainda tenho um quanto tempo aí, produção? Só para a gente se ligar. 10, 15, 20, meia hora. Vamos lá. Mais 20 minutos. 20 minutinhos ainda aí, beleza? Toma mais um gole d'água aqui. E nós vamos aqui. Atenção, você que está nos assistindo, fica até o final. No final teremos surpresas, beleza? Senhores, vamos aqui. Edilé, você disse para mim que o cara vai evoluindo na carreira. Agora, a gente já ouviu falar que o servidor efetivo, ele está sujeito a um famoso estágio probatório. Beleza? O estágio probatório é um período de prova, período de teste. É um período de verificação das habilidades, da capacidade dele para permanecer no cargo. De acordo com a 731, o estágio probatório dos servidores da lei é de 3 anos. Professor, eu já estudei, fiz uma prova em determinada banca, ele disse que o estágio não era de 3 anos, é de 2. Beleza, de 2 anos é de acordo com a lei 68, papai. De 3 anos, de acordo com a 731, certo? Agora, o que eu quero destacar para você, e é o bisu dessa noite. Durante o estágio, você é avaliado por uma comissão, certo? Essa comissão vai verificar se você preencheu alguns requisitos, tem alguns critérios que ela utiliza para avaliar a sua pontuação, se você está apto para o cargo. E quais são essas condições e esses critérios? Olha lá, vem comigo. Assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade, pontualidade, responsabilidade, e aqui tem um ingrediente novo, beleza, galerinha? Interesse e eficiência. Tranquilo? Interesse e eficiência. E de lei, qual é a novidade? Por que esse destaque? Porque na lei 68, ele não traz interesse e eficiência. Ele só traz o quê? Porque a assiduidade traz todos esses e traz mais um, que é a disciplina que não está na 731. Então, cuidado. Na 731 não tem disciplina que tem na 68, mas em compensação tem interesse e eficiência. De boa? Tranquilo? Meus queridos, então, esse é o estágio, o momento que você é avaliado. Senhores, vamos falar da parte principal, remuneração. Vou dar dois destaques aqui para vocês sobre remuneração, beleza? Remuneração é o quê? Porque remuneração, ela é composta por vencimento básico, mas as vantagens. Muito cuidado que na lei, nós não temos todas expressas na 731, perdão, todas as vantagens que nós temos no Estatuto do Servidor Público do Estado de Rondônia. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que remuneração é vantagem, é vencimento básico, mas vantagens, ok? Esse é o conceito global de remuneração. Senhores, vencimento básico, mas vantagens. Atenção a esse bizu, existe para os servidores da lei uma data base. Vocês já devem ter ouvido falar o que é a data base. A data base é um marco que existe em cada ano, que é a partir dali que vai ser concedido reajuste, aumento no vencimento básico. Então, caiu na sua prova, papai. Qual é a data base da carreira legislativa que é regida pela 731? A data base dos servidores da lei é 1º de março de cada ano. Tranquilo? Professor, isso é importante. Imagina só, só você que está assistindo vai saber. Quem não lê, não sabe. Então, anote. É 1º de março de cada ano. É a data base de reajuste dos vencimentos da carreira legislativa regida pela 731. De boa. Meus queridos, isso significa dizer que você vai ter um reajuste. É, eu tenho uma novidade para você. Durante agora, mês passado, em junho, nós tivemos, sabe o quê? Agora, foi início desse mês que foi publicado, o reajuste na lei. Professor, então, aquela remuneração que está lá, aquele vencimento básico, que está lá no edital, que está lá na lei 731, que nós estamos estudando, não é mais, não é não. Sabe que teve um reajuste? Você já vai entrar com ele. 4% sobre o vencimento básico. Você sabe 4%? Sim, no momento que a gente vive de crise, 4% é muito, tá? E até porque existem alguns direitos que têm como percentual, com base de cálculo, o vencimento. Então, há um efeito cascata. Se você conhece desses efeitos cascatas de aumento de remuneração, sabe que é importante. Então, 4% sobre o vencimento de 5 mil, né? Brincando, brincando aí, vamos calcular por baixo, 40, 4 vezes 5, 20, você tem aumento de duzentão, né? Então, já ajuda alguma coisa. Então, não é mais aquele valor que está lá, porque após o edital, houve a publicação de uma lei complementar, que alterou a 731 e criou o quê? Criou aí um reajuste para os servidores da lei. Beleza, galerinha? Meus queridos, ok, vencimento base, você sabe que a data base é dia 1º de março. Beleza? Você que nos assiste, produção, fica atento aí, que o reajuste da lei é 1º de março. Então, essa galera que já vai pagar aqui o churrasco, não vai pagar mais churrasco de costela, né? Tem que pagar um churrascozinho de picanha quando tomar posse, porque já vai ter um reajuste aí e dá para fazer um negócio bacana, ok? Afinal, vou mandar a minha conta aí para você depositar quando tiver êxito nesse concurso, com a graça de Deus. Senhores, além disso, você também tem as vantagens. As vantagens, ela pode ser de caráter permanente ou temporário, certo? E de lei, quais são essas vantagens? Muito cuidado. Eu disse para vocês que algumas vantagens que tem na minha 8 não estão na 731. Quais são essas vantagens? As indenizações. As indenizações, elas não estão expressas na 731, mas, como eu disse que a minha 8 tem na aplicação suplementar, é possível, de acordo com a minha 8, pagar aos servidores da lei as indenizações, que pode ser diária, ajuda de custo e transporte. Está lá na minha 8. A gente estuda no momento oportuno, beleza? Mas quais são as vantagens que estão expressas na 731? Vem comigo. Gratificações, auxílios e adicionais. Beleza? Toma mais um gole e dá, galera. A pessoa que eu comi foi chibé com farinha. Só pode, porque eu não aceito a porra. Eu não sei se é nervosismo. Sei que é, mas estou com sede. Ok? Então vem comigo, olha lá. Quando eu falo de Assembleia Legislativa, eu digo o seguinte. Quais são as vantagens que os servidores da lei têm? Olha lá. Gratificações, auxílios e adicionais. De boa? Tranquilaço? Vamos lá, então. Quais são as gratificações que os servidores têm? Gratificação de cá para o exercício de carga em comissão, que é esse aqui, cargo gerencial, certo? Gratificação natalina, que é o décimo terceiro, e outras instituídas por lei. Podem ser criadas outras. A norma não diz, ela não traz um rol taxativo, mas um rol exemplificativo. Um rol que a gente utiliza no direito, que é um rol, não é números clausos, é números clausos ou números apertos. Vamos lá, quem lembra dessas expressões em latim? É números apertos, ou seja, é um rol exemplificativo de gratificações. De boa? Tranquilácio? Senhores, e os auxílios? Auxílios. Quais são os auxílios que nós temos na lei? Transporte, alimentação, saúde e funeral. Eu digo sempre que auxílio funeral é o único auxílio que você, que vai tomar posse na lei a um vindouro, não vai receber. Porque auxílio funeral, quem recebe, de acordo com a lei, foi uma das mudanças que nós tivemos recentemente, antes de entrar em aplicação digital, poucos dias antes, foi a última alteração que houve na 731. Auxílio funeral vai ser pago para quem? Para os filhos, certo? Para o cônjuge ou companheiro, filhos, certo? E ou pais, nessa ordem. Se não tem cônjuge ou companheiro, os filhos receberão auxílio funeral. Se não tem os filhos, será o quem? Serão os irmãos, serão os pais. E também é possível pagar auxílio funeral para terceiro, que não é parente, não parente desses três, que eu disse há pouco, desde que esse terceiro comprove que pagou o funeral. Ou empresa contratada, desde que haja autorização dos familiares, que eu disse há pouco, para custear o funeral do cara. O cara contatou o funeral e falou, se vira lá, paga aí o funeral, o cara vai lá com a nota, tem a documentação, vai receber. Valor do auxílio funeral, R$2.400, vai ser pago em 10 dias, mediante de apresentação da certidão de óbito. Então é o único auxílio que você não vai receber nunca, mas é garantido a você. Desses auxílios, eu quero dizer para vocês o seguinte, aqui é um bisu fodástico, do caralho, tá? Desculpa a expressão. Se liga no que eu vou te dizer. Esses auxílios, caiu na sua prova. Todos os servidores da lei, tem direito a esses auxílios, sim ou não? Você vai e me responde. Professor, sim. Quando eu digo todos os servidores, eu estou falando do quadro de pessoal. Permanente ou gerencial? Pergunto, todos os servidores do permanente ou gerencial, tem direito a esses auxílios, sim ou não? Não, meu filho. 731 diz o seguinte, que os servidores cedidos ou à disposição da lei, que tem vínculo com outros órgãos, não tem direito aos seguintes auxílios, papai. Transporte, alimentação, saúde. O único auxílio que será devido aos servidores cedidos é o funeral. Nós também puderam, né? Já morreu, paga pelo menos o funeral do cabra que está cedido para a lei. Basicamente é isso aí. Então isso aqui é bisu de ouro, tá, galerinha? Senhores, e por fim, os adicionais. Os adicionais podem ser noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de férias, adicional de docência e adicional de qualificação. Repetindo para você não esquecer, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de férias, adicional de docência e adicional de qualificação. Esses são os adicionais que são devidos para os servidores da lei. Senhores, Edirley, eu sou servidor, esses adicionais são devidos a todos os servidores? Primeira pergunta que você faz, tranquilo. Adicional noturno sim, salubridade a todos indistintamente, periculosidade também, adicional de férias também, adicional de docência também, qualificação não, certo? O adicional de qualificação é devido para os servidores efetivos. E o que é o adicional de qualificação? O tempo não nos permite entrar nos detalhes, porque aqui um resumão é para dar os bisus mais importantes para você, certo? Mas o adicional de qualificação é devido para os servidores que têm uma qualificação diferente daquela exigida para o cargo efetivo. Por exemplo, você ingressou na lei mediante nível médio, não é isso? Que é nível médio, que ele exige? Aí você vai e faz o seguinte, você pega e consegue uma qualificação. Que qualificação? Você vai e faz uma pós-graduação em direito processual legislativo, beleza? Aí você vai fazer essa pós-graduação. Quando você faz essa pós-graduação, é lato senso, você vai se tornar especialista em direito processual legislativo. Então observe que é uma qualificação diferente da exigida para o ingresso no cargo efetivo. Então, naturalmente, você vai ganhar um adicional, que de acordo com a lei, vai ser, de acordo com a 731, de 50%, certo? Tranquilo? Então tem uma gradação que vai de 90 até 10%, até 15%, perdão, né? Então, olha, até 10%, certo? Então, de 90 a 10%, está lá na lei 731, beleza? Devido aos servidores efetivos. Uma observação importante, você não pode ser acumulado vários adicionais, ok? Se você tem uma pós-graduação lá do senso, você consegue outro estrito senso. Eu posso ganhar somado? Não. Ou você tem que ganhar só um tipo de adicional de qualificação. O de docência é aquele para quem executa atividade de educação de docência, no âmbito interno e externo, mas em razão das atividades fins da lei. E não pode coincidir com o horário de trabalho no cargo efetivo. E já vem o OBS, adicional de docência, também é devido ao servidor que ocupa cargo gerencial. Mas não está expresso na 731, está expresso na lei que dispõe sobre o quadro gerencial, que é a lei 967 de 2018, que inclusive cai na sua prova. Ela diz que o adicional de docência também é devido para os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, também conhecidos como cargo gerencial. Beleza, meus amigos? Galerinha, basicamente é isso que eu quero tratar com vocês, beleza? Tem alguma pergunta aí, produção, alguma coisa para esclarecer, para a gente pontuar? Sim ou não? Tranquilo aí? Pode seguir? De boa. Alguma reclamação, nada não? Tranquilassa. Beleza, vamos lá então, senhores. Para a gente fechar, lindão, maravilhoso, né? Vamos resolver umas questõezinhas, beleza? Tranquilo? Tranquilo então, vamos lá. Senhores, resolver a questão. Como é que está a transmissão? Está tudo certinho? Beleza, né? De boa? Tranquilo aí, câmera. Beleza, então, galerinha. Vamos resolver umas questões. Eu reservei três questões para vocês. Pergunto se está de pé aquela paradinha no finalzinho lá, como é que vai fazer? Do jeito que está aqui, toca. Pode, toca. Depois a gente vai derrubar, né? Beleza, fechou. Tranquilo, galera. De antemão, vamos pedir desculpa por algum equívoco aí na transmissão, né? A gente sabe que às vezes pode dar algum problema ou outro, ok? Mas faz parte desse mundo tecnológico. Assim como ele é benéfico, ele proporciona a gente integrar nações, ao mesmo tempo também, às vezes, tem limitação que é, com certeza, impossível de a gente justificar. Tranquilo? Vamos lá, então, resolver três questõezinhas aqui. De boa? Senhores, eu reservei para vocês uma questão. Eu quero que foque bacana aqui. Está de boa aí a visualização? Maravilha. Senhores, eu vou dar um tempinho para você olhar. Você que está me assistindo, preste bem atenção. Eu quero que você olhe, né, essa questãozinha e resolva ela aqui para mim, ok? Vou dar um tempinho de 30 segundos para você resolver enquanto eu tomo mais um gole d'água, ok? E aí, galerinha, vamos lá, então? De boa aí o áudio, tranquilo, né? Meus queridos, eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai conseguir responder essa questão, certo? Vamos lá, então. Vem comigo aqui, essa questão lembrando. Olha só, ela é inédita, tá? Inédita. Essa questão foi feita no formato FGV, certo? A gente fez com muito carinho na banca Exército PHD, beleza? Então, eu quero que você resolva. Eu tenho certeza que você já sabe a resposta, beleza? Vamos lá, então. De acordo com o plano de carreira, cargos e remuneração da lei, é correto afirmar, beleza? A lei complementar 731 aplica-se aos seguintes cargos da carreira legislativa. Consultor legislativo, analista legislativo, assistente legislativo e auxiliar legislativo. Professor, me parece que não será correta, porque eu disse pra vocês qual é o escopo dela. Quais são os cargos da carreira legislativa que são aplicáveis de acordo com a 731? Quais são os cargos, pessoal, aqui? Consultor legislativo, analista, assistente legislativo, mas auxiliar? Onde é que tá escrito isso? Não existe, não. Professor, e os cargos em extinção? Também é aplicável, tranquilamente, mas eu não coloquei. Existem alguns cargos em extinção, certo? Que tá lá num quadro específico na 731. Mas cuidado que não existe auxiliar legislativa. Eu não coloquei isso. Tranquilasso, de boa? Tranquilo, hein? Maravilha. Senhores, B de baixinho. Se não é A, vamos ver a B. O cargo de advogado da Assembleia tem sua carreira tratada em lei específica. Deve não ser aplicada ao ocupante desse cargo somente o quadro de vantagens da lei complementar, que trata da carreira legislativa da lei? Disse pra vocês há pouco, cada um no seu quadrado. O cargo de advogado não é contemplado pela 731 em nenhum momento. Ele tem uma lei específica lá de 2014, que ele vai dispor sobre todas as vantagens, todos os direitos que o advogado possui. Então, se você tá estudando pra carreira pra advogado, vale a pena ler lá a lei orgânica da advocacia da Assembleia. Mas se você tá estudando pra cargo de assistente legislativo, consultor legislativo, analista, não se preocupe em ler. Então, só trouxe aqui porque está expresso na 731 que cargo de advogado a lei 731 não se aplica. Em nenhum momento ela traz isso. E lembrando, você vai fazer uma provinha, meu filho, pra fazer o quê? Marcar a bolinha certa. Então, se é pra marcar a bolinha certa, você tem que saber do jeito que tá na norma. Não tenta viajar, não tenta fazer uma interpretação contextual, certo? Tem que tá ali, se a lei diz isso, acabou. Tranquilasso? Vamos ser de coração. Aplica-se aos servidores da lei o regime jurídico dos servidores públicos civis do estado de Rondônia. Certo ou errado? Até aí tá lindo, beleza? Com supremacia sobre os direitos estatuídos em legislação específica? Negativo. Eu disse pra vocês aqui, ó. Meu câmera, chega aí pra mim aqui, vamos lá, vamos lá. Que a minha 8 tem aplicação suplementar. Ou seja, prevalece a 731 que é específica e a minha 8 será aplicada naquilo que não contrariar a 731 ou que a 731 for missa e não proibir a aplicação. De boa? Então não pode ser a 7 de coração. Vamos ler de jeans. Quadro de pessoal gerencial é o conjunto de cargos públicos de provimento efetivo que compõe a força de trabalho da lei. Negativo, meu filho. Eu disse pra você agora há pouco que quadro gerencial é o conjunto de cargos em comissão da lei. Certos cargos direcionados, assessoria, chefia e assessoramento e assistência direta. Beleza, pessoal? Então não é. Vamos ver, só sobrou E, professor. Será que é E? Acertou. Tenho certeza que você que prestou atenção da aulinha do começo ao fim acertou essa questão. É o conceito técnico de quadro gerencial. Tá lá no artigo 1º da lei complementar 731. Quadro gerencial é o quadro constituído por cargos de provimento em comissão. Ocupado por servidores nomeados na forma da lei. Para o desempenho de atividade, direção, coordenação, gerência, assessoria e assistência direta em caráter transitório. Característica do quadro gerencial. Carga em comissão, o exercício é caráter transitório. Porque a nomeação e exoneração adnunta a um só gesto. Não gera vínculo efetivo. Tranquilaço? Então dava pra responder tranquilamente essa questãozinha com o que a gente explicou hoje. De boa. Vamos pra próxima questão. Adotando a mesma dinâmica. Pra você, 30 segundos pra responder. Beleza, galera? Com certeza você já acertou a alternativa aí. Será? Vamos lá então. Meus queridos, essa questãozinha ela é muito bacana, certo? Ela é um formato diferente. É um formato de itens. Quando eu falo formato de itens, são aquelas questões em que o cara vai trazer várias opções e vai perguntar se o item 1, 2 ou 3 está correto. Senhores, esse tipo de questão também é cultura da FGV. A FGV gosta disso. Aqui e lá ela traz esse formato de questões e itens. Ela não faz a pergunta direta e pergunta alternativa. Ela traz os itens e pergunta. O item 1 está certo? O 2 está certo? O 1 e 2 está certo? O 2 e 3? Nenhum item está correto? Ou todos estão corretos? Geralmente esse tipo de perguntinha é um formato de questão que a FGV gosta de trazer. Então vamos lá então. O plano de carreira, carga e remuneração da lei, determina que os grupos ocupacionais que compõem a carreira legislativa são atividades legislativas, atividades de suporte e atividades de apoio? Responda para mim. Sim. Verdadeiro. Disse para vocês, atividade legislativa, consultor, atividade de suporte, analista, atividade de apoio, assistente. De boa na lagoa, prosseguimos lá. Então o item 1 está certinho. Soja, vamos lá para as questões? Tem gente que às vezes pega o Soja, vou logo na questão para saber se eu elimino. Vamos ver se dá para eliminar? Onde não tem o item 1, dá para eliminar, né? Porque o 1 está certinho, né? Então poderemos eliminar o item, a letra D de jeans e a letra B de baixinho, beleza? Então já dá para eliminar duas. Mas vamos lá analisar os itens que é o que mais importa, o conhecimento sobre as matérias. O máximo que a gente puder conhecer, porque a gente não sabe qual a questão que vem na sua prova. Então vamos lá, vem comigo. Item 2. Os cargos efetivos da carreira legislativa estão escalonados em 4 classes e 15 referências. Certo ou errado? Certinho? Falamos exaustivamente disso até aqui, ó. Vai ter um pedaço aqui ainda. 4 classes e 15 referências, tá? Não tem como errar, papai. Aqui é tranquilo. Ok? Então o item 1 e 2 certinho. Vamos ver o 3. Todos os servidores que integram o quadro geral dos servidores da lei têm direito aos seguintes auxílios. Transporte, saúde, alimentação, creche e funeral. Esse foi o bisu de ouro que eu trouxe pra você. O que é que eu disse? Quem é? Ele disse todos. Todos. Quadro gerencial. O quadro de pessoal é formado permanente gerencial. Eu disse que se for servidor que é cedido de outros órgãos, colocado à disposição da lei, eles não têm direito. O que é? Transporte, saúde, alimentação, creche. Ele tem direito só ao funeral. Então ele disse que todos têm esse direito, não são todos, somente os servidores efetivos da lei ou aqueles ocupantes exclusivamente de carga em comissão sem qualquer vínculo com outro órgão da administração. Tranquilo, pessoal? Então, item certo, qual é? Item 1 e 2, letra E, de estabilidade. De boa? Meus queridos, agora chegou um momento muito bacana, gostoso da nossa aula. É um momento surpresa aí, que a gente reservou, certo? Além desse momento ímpar de gratuidade que a gente está disponibilizando, eu quero trazer para você aqui um diferencial. Nós vamos lançar uma questãozinha, então se prepare você que está nos assistindo aí nas redes sociais, Facebook, no YouTube, certo? Nós vamos lançar uma questãozinha e essa questãozinha tem um prêmio específico. Como é que vai funcionar assim? O primeiro que responder, nossa equipe de apoio à produção está atenta aí. O primeiro que é acertar a alternativa correta via YouTube aí, no YouTube, tá? Então, se você está assistindo pelo Face, responda no YouTube, ok? Você vai responder no YouTube isso aqui. Se você é primeiro que a gente está monitorando, na verdade, todo mundo vai público, todo mundo vê quem lançou a alternativa correta lá, ok? Então, vai no YouTube, certo? Vou dar até um tempinho para você logar no YouTube, você que está no Facebook, vai lá no YouTube, no nosso página Exército PHD. Nós vamos lançar uma questãozinha. Essa questãozinha, ela vale muito, porque ela vale o quê? Uma bolsa, na verdade, um cupom de desconto, a gente fala não, uma bolsa, né? Uma, na verdade, na fachola, na gratuidade do meu curso online de legislação específica. Então, você vai ganhar esse curso, que ele hoje está a 100 reais na plataforma. Então, quem responder essa próxima questão, primeiro, ganha, na hora, um de grátis mesmo, na fachola, o curso de legislação específica, específica da Lê, beleza? Um curso completo, com bastante horas aí, certo? Então, vale a pena, nessa reta final, dá para você assistir aí, na fachola, esse curso online, ok? Podemos lançar lá, então, produção? Tranquilasso. Questãozinha na tela, vamos ficar atento, vamos ficar atento à questão, beleza? 3, 2, 1, questão na tela, quem primeiro responder. Professor, alguém sabe dessa questão? Não, só quem sabe sou eu. Eu que fiz essa questão. Nem a produção sabe essa questão, beleza? Então, vamos ficar atento com a questão nova, mas... Eu tenho certeza que você, com o que a gente estudou, dá para você responder, ok? Tranquilo, vamos lá, então, na tela, valendo. Tchau. 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 Tchau, beleza. Campos Vila. Campos Vila. Beleza, galerinha? Vamos que vamos aí, o áudio está bom aí? Tranquilo, né? Beleza, de boa. Vamos lá, então, professor. Eu li essa questãozinha e, realmente, vamos lá junto aqui. Questão que a gente criou bacana. Pinduca, natural de Cabixi, Rondônia. Beleza? Cabixi, Cone Sul do Estado, né? Uma cidade boa de morar, fresquinho. Cidade que no Estado de Rondônia, pra quem não conhece, é a única cidade que tem 100% de asfalto, certo? Cidade que tem 5 mil habitantes. Mas sabe por quê? Tem 100% de asfalto, meu filho? Porque lá só tem quatro ruas, né? Então tá 100% asfaltada. O prefeito da época, não sei se ainda era, o Isael, ok? Então, Pinduca mora lá em Cabixi. Bacharel em Direito e Especialista. Pós-graduado de Lado de Ciência em Direito e Processo Legislativo. Foi aprovado e classificado no concurso público da Lê para o cargo de Analista Legislativo e Processo Legislativo. Após nomeado, empoçado e lotado em Porto Velho, procurou saber acerca de seus direitos e deveres como servidor da Lê. Assinale a resposta que está em consonância com o plano de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Entenderam quem é Pinduca? Tomou posse, lotado em PVH, analista legislativo, graduado em Direito e pós-graduado, pós-graduação Lado de Ciência, né? Que é Especialista em Direito e Processo Legislativo, ok? Lembrando que, para o cargo de analista, a norma diz, ela exige só nível superior, ela não fala nenhuma especialização, tranquilo. Vamos resolver quais os direitos? Ele procura saber os direitos que ele tem, de acordo com o plano de carreira. Caso precise se deslocar a serviço de sua sede, da sua sede para outro município, de forma temporária, não terá direito a diárias, pois é um direito que somente está previsto no Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia. Até aí está lindo, concorda comigo? Cuja aplicação é vedada. Errado, eu disse para vocês, que, não precisa nem olhar aqui, meu, que eu vou olhar aqui rapidão. 68, Estatuto de Aplicação Suplementar, desde que é ressalvado os previstos na legislação específica. Se a legislação específica não veda, a 68 aplica, a 68 lá diz que diárias é garantido, é uma forma de indenização. Pessoal, eu não sei nada da 68, mas só pela parte final está errada, a aplicação é vedada. Claro que é possível a 68 aplicar. Qual o problema? Então vamos para a B, de baixinho, né? O seu vencimento, ou seja, de pinduca, será reajustado na data base dos servidores da carreira legislativa da lei, que é dia 1º de maio. Explicamos aqui, meu filho, é 1º de março. Cuidado com isso aí, pode cair na sua prova. Não é 1º de maio, é 1º de março. Letra C. Caso acumule o pleno exercício das atividades do seu cargo, com as de docência para o público interno e externo, da Assembleia, terá direito ao adicional de qualificação, com carga mensal de, no máximo, 40 horas aulas. Professor, eu fiquei na dúvida nessa C. Alguém lançou a C aí? Não, né? Que maravilha! Então, estão bem antenados aí. Lançaram o C? Lançaram o C. das atividades do seu cargo de docência para o público interno e externo, terá direito ao adicional de docência e não qualificação. A qualificação está para a sua capacitação, para uma pós-graduação, doutorado, mestrado, certo? Uma graduação que ele tenha, que não é requisito para o seu cargo. Essa é a qualificação. Docência é dar aula. Então, o resto está certinho. O cargo horário mensal, no máximo, é de 40 horas aulas, ok? Lembrando, se você, por exemplo, tem título de especialista e vai dar uma aula, você tem direito a... O valor é R$50,00 o valor da hora-aula na Assembleia Legislativa, podendo ser, no máximo, 40. Ou seja, você pode ganhar dois contos livres no mês, desde que você trabalhe a mais, dando aula, instando o curso, vinculado à Escola Legislativa, que é quem coordena e quem solicita o pagamento do adicional de qualificação, de docência. Beleza? Senhores, sobrou a D de jeans. Como possui uma nova especialização, uma especialização, fará juiz ao adicional de qualificação, que terá como base de cálculo o vencimento de seu cargo efetivo, sendo que tal vantagem integra a base de cálculo para a concessão de aposentadorias e pensões, devendo, sobre o mesmo, incidir a contribuição previdenciária. Professor, será que é a D? Professor, sobrou a D e a E. E agora? Alguém marcou D aí? D, né? Beleza. Professor, onde está o erro da D, se ela está errada ou certa? Vamos lá. O erro da D, que ela está errada, é a alternativa correta E, né? Quem foi que marcou a E, só para a gente ver aí? Anderson Rebouças Campos. Anderson Rebouças Campos, não é isso? Anderson Rebouças Campos foi o primeiro que assinalou a letra E. Anderson Rebouças Campos é de Porto Velho, Rondônia. Parabéns, meu amigo, você ganhou na fachola aí o nosso curso de legislação específica, ok? Só manda os dados aí para o pessoal da produção que vai liberar para você aí, ok? E a alternativa correta é a E. Professor, mas onde está o erro da E? Ah, mudei, foi direto aqui. Vamos aqui. Vamos lá onde está o erro da E, certo? Ou melhor, o erro da D. Professor, alguns marcaram a E por quê? A D. Como possui especialização, fará justo adicional de qualificação, lindo, maravilhoso, que terá como base de cálculo, meu amigo, atenção, olha para mim, olha para mim, a base de cálculo do adicional de qualificação, ela é fixa, independentemente do cargo efetivo que você ocupa, assistente, analista ou consultor, a base de cálculo do adicional de qualificação, meu filho, sempre será, anote no seu coração, na sua alma, até o dia 26 de agosto, será o cargo de atividades de apoio, vai ser o grupo ocupacional atividades de apoio, que é o assistente referência 1. Então, repetindo, vai ser o cargo vencimento que é pago para o assistente legislativo que integra o grupo atividades de apoio, beleza? Referência 1. Então, vai ser 3.889, que é hoje a referência 1 dele, teve o reajuste 4%, vamos trabalhar com a norma que está em vigor para o edital. Então, o percentual do adicional de qualificação, de 80, de 60, 50, de 10, de 15, vai ser sobre o vencimento básico do cargo de assistente legislativo que integra o grupo atividades de apoio, e não é o do cargo, eu sou consultor legislativo, eu tenho um doutorado, eu vou pedir o adicional de qualificação, ele vai ser pago o percentual com base, no meu vencimento não, no vencimento do cargo de assistente legislativo, grupo atividades de apoio, ok? Então, a pegadinha estava aqui. E a letra E, ó, lindão, caso passe a exercer um cargo em comissão na lei, além do vencimento básico e dê mais vantagem ao seu cargo, o servidor perceberá 90% da gratificação do cargo para o qual foi nomeado. De fato, eu não falei, existiu um conhecimento a mais da norma, se o cara deu uma lidinha, percebeu isso, estudou com a gente nos nossos cursos online, se o cara, de repente, estudou com o nosso curso no presencial e ouviu eu falar disso. Atenção! Eu sou servidor público efetivo da lei, eu posso ocupar um cargo em comissão? Pode. Agora, se o cargo em comissão for de 10 mil, eu vou ganhar 90% dos 10 mil. Eu vou acumular meu vencimento, mais vantagem, mais 90% do cargo em comissão. Edileu, eu não tenho nenhum vínculo com a Assembleia Legislativa. Eu, com a administração pública, eu trabalho na iniciativa privada, fui convidado para exercer um cargo em comissão. Eu vou ganhar 100%, 100% do valor do cargo em comissão. Agora, se você é efetivo, é 90% do cargo em comissão. Beleza, galera? Meus queridos, nós chegamos ao final da nossa live, espero ter sido sucesso. Já pedimos desculpa aí por algum problema que tivemos aí na transmissão, certo? Agradeço você que segurou, mas segura que tem mais novidades, certo? Galerinha, a gente está aqui, 19h30 já praticamente, não é isso? Então, assim, a gente tem uma novidade especial para você que nos acompanhou até o final, beleza? Senhores, primeira coisa, você está nos acompanhando. Pessoal, eu moro em Porto Velho, certo? Eu moro em Porto Velho, eu moro nos municípios vizinhos. Tenho uma informação importante para você. Nós teremos em Porto Velho, comigo é Deslei Sousa, no dia 4 de agosto, sabadão, à tarde, das 13h30 às 18h30, um aulão de resolução de questão. Vai ser pipoco, papai, vai ser esse tipo de questão para cima. Negócio para cima e para você não perder tempo lá, para marcar a bolinha certa no dia 26 de agosto. Então, 4 de agosto, anote na sua agenda, sabadão, você vai ter um aulão de resolução de questão. Investimento, investimento um pouco, baixíssimo, baixíssimo, praticamente o valor de uma caixinha de cerveja. A depender, chega a ser até mais barato da caixinha de cerveja. Tem caixinha aí que é 30 reais. O valor de investimento nesse aulão de 5 horas de resolução de questão, isso que ao final vai ter um simulado, certo? No presencial, aqui na zona sul de Porto Velho, sabe o valor dele? Baratão, papai. 25 reais. Então, vagas limitadíssimas, compareça em uma das unidades físicas do nosso, aqui da nossa sede no centro, ou zona sul, certo? E faça a sua inscrição. 25 reais, já temos poucas vagas que o nosso espaço é limitado, beleza? Senhores, e para finalizar mesmo, para arregaçar de vez, né? Quero dizer para você o seguinte, nós lançamos aqui um desconto filé para você, tá? Eu trouxe aqui, ó, 50% nosso curso online de legislação específica, certo, pessoal? Edilei, como vai ser isso? Hoje o nosso curso, ele estava a cento e quanto? Cento e? Cento e quanto? Para 99. Ele estava a cento e pouco, nós baixamos para 99. E para você que está nos assistindo, atenção, se liga aqui, você vai ter um desconto especial só por essa transmissão. E o desconto é de 50%. Basta você entrar no nosso site e digitar o nosso cupom de desconto, certo? Bizu Edilei, você vai lá comprar, ou seja, um curso que hoje está saindo por 99 reais, já com o desconto que a gente deu, nós estamos baixando por 50%, você vai pagar só 49,90. Porém, ele tem um prazo para expirar, certo? Na verdade, como é que vai funcionar? Você vai entrar, digitou o cupom de desconto, né? Hashtag Bizu do Edilei, você vai ter esse desconto de 50% na fachola, rapaz. 50%, vai ser 49,90. Legislação específica contemplando Constituição do Estado de Rondônia, Regimento Interno da Lei, Plano de Carreira da Lei, Estatuto dos Servidores Públicos e Civil do Estado de Rondônia e Estrutura Organizacional, que é a Lei 9.67 de 2018. Só que é o seguinte, a galera tinha falado que ia ser só até meia-noite esse desconto. Vamos estourar esse desconto, mais 24 horas, é isso? 24 horas estourado o desconto aí, ok? Então entra no nosso site, vai lá, adquira, certo? Em 24 horas vai expirar esse cupom aqui, hashtag Bizu do Edilei, e você vai ter 50% de desconto. Nosso custo vai sair por 49,90. Beleza, galerinha? Meus queridos, você que nos assiste aí de perto, de longe, de outros estados, né? De municípios vizinhos aqui de Porto Velho, agradeço de coração por você ter ficado conosco. O nosso único objetivo aqui é fazer você marcar a bolinha certa, fazer você tomar posse nesse concurso público da lei. Porque nós temos a convicção que os nossos alunos previdencial ou online são os melhores, certo? Porque aqui nós temos o compromisso com a qualidade e tenho certeza que você vai ser um dos aprovados. Beleza? Se você esteve com o Edilei Souza, estou aqui para te ajudar sempre que possível. Valeu! E na próxima terça-feira você vai estar comigo aqui também, mais um Bizu, certo? E vou ter na sequência também da semana, você vai ter esse momento de Bizurando com outros professores aí e das matérias que vão cair no concurso público da ALE. Beleza, galerinha? Tranquilo, produção? Valeu então, obrigado, beijo no coração, fique com Deus, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho